Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pizza Geek. Bom, como vocês podem ver aqui atrás de mim, vamos comentar hoje sobre Halo Infinity, que a franquia Halo completou 20 anos nesse dia 15 de novembro e no dia 8 de dezembro a gente vai ter a campanha do Halo Infinity. No mesmo dia 15 de novembro, a Microsoft e a 343 divulgou, disponibilizou o multiplayer do Halo Infinity. Então, a gente vai comentar um pouco mais depois da vinheta. Bom, como eu comentei, dia 8 de dezembro a gente vai ter a campanha do Halo Infinity, falta pouquíssimo tempo, menos de um mês, e a gente vai ter a continuação da saga do Master Chief e da Cortana, né? E quem jogou Halo 5 sabe que a Cortana se tornou uma das principais antagonistas da franquia. Na verdade, eu digo a principal. Tem alguns que, com a adição do Atriox em Halo Wars 2, podem afirmar que ele pode ser um dos principais, mas eu acho que na prática ali a Cortana é a principal antagonista da franquia agora. O que é uma mudança de paradigma bem grande pra franquia, né? Porque até o Halo 4, a Cortana era uma das principais protagonistas da franquia, ao lado do Master Chief. E no 5, a gente teve uma mudança drástica aí, né? Por conta do Rampens, que corrompeu a Cortana. Ela se tornou a grande vilã. Aí a gente não sabe se realmente em Halo Infinity ela vai ser a principal vilã. Por todo o material que tá sendo divulgado até então, dá a entender que não. Ela vai só fazer uma participação. Apareceu ela por alguns segundos no último... Na verdade, no penúltimo vídeo de gameplay da campanha, que foi divulgado pela 343. E aparece ela no visual clássico, que é a Cortana roxa. E até pra diferenciar a Cortana original da Cortana 2.0, digamos assim, que é a The Weapon. Então, o Master Chief chama ela de The Weapon. Que é uma versão atualizada da Cortana, que o objetivo dela é capturar a Cortana original. E aí a gente vai ver durante o desenrolado do Halo Infinity, se isso vai realmente acontecer. Que eu acho que é uma missão bem difícil, né? Já que a Cortana tá aí com todo o poderio armamentista ao lado dela. Tem remanescentes do Covenant, tem os banidos, tem tudo, cara. Então, a Cortana vai ser o grande desafio da franquia Halo. Acho que pelos próximos 10 anos, né? Já que a 343 afirmou que Halo Infinity vai ser a franquia, o principal foco da franquia nos próximos 10 anos. Então, o Halo Infinity provavelmente vai receber atualizações, DLCs da campanha ao longo desses anos. Em questão de gameplay, a gente sabe que foi divulgado aí, foi apresentado ao grande público, no dia 15 de novembro, a beta do multiplayer do Halo Infinity. Que agradou bastante gente. Em questão de gameplay, cara, Halo é sempre maravilhoso em questão de gameplay. E não tem o que falar. É um dos principais chamariz da franquia. Na minha opinião, eu particularmente, eu prefiro mais o universo, ali sou mais focado no universo na história. Mas competitivo é muito forte de Halo. Fora do Brasil, no Brasil infelizmente é um pouco fraco. Mas a gameplay do multiplayer, da campanha também, que não deve mudar muita coisa. É só alguns elementos. Tá maravilhosa. Joguei algumas partidas do multiplayer, da beta e tá ótimo. Tá muito divertido. Falta organizar algumas coisas ali e aqui, como, por exemplo, dar a liberdade de você escolher o modo de facilmente ali. Se eu quero jogar mata-mata, vou jogar mata-mata. Se eu quero jogar capture the flag, eu quero jogar capture the flag. Falta dar algumas ajustadas, mas, no geral, o multiplayer do Halo Infinity tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas é isso, galera. Esse foi um breve comentário aqui sobre o Halo Infinity. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Será que a campanha vai vingar? Será que vai ser uma das melhores campanhas da franquia? Ou não? A gente vai, infelizmente, se decepcionar. Particularmente, tô muito, muito, muito empolgado pra jogar a campanha do Halo Infinity. Quero saber esses mistérios... Descobrir, né? Desvendar esses mistérios relacionados ao Zeta Halo, o principal cenário onde vai se passar Halo Infinity. Tô muito ansioso. Deixa o like no vídeo também, se você curtiu. E se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!